O amor Andando parado Eu sinto no ar O amor Como um raio de sol Me deu luz Me tirou do escuro Com ar puro Me inflou Me cercou De todos os lados Andando parado Eu sinto no ar O amor O amor O amor O amor O amor O amor O amor